Meu nome é Renato Correia e hoje estarei ao lado de Mulheres Incríveis pra contar pra vocês histórias, curiosidades e tudo sobre um parque incrível. Sejam bem-vindos ao Six Flags Magic Mountain. Hoje eu fiquei sob a responsabilidade de falar sobre história, mas pra falar sobre história eu preciso passar alguns detalhes importantíssimos pra o seu conhecimento. O Six Flags é uma rede de parques bem grande, totalizando 32 parques no momento. Mas vocês sabiam que eles estão com áreas futuras planejadas pra locais como Dubai, Arábia Saudita e China? A origem do Six Flags se deu lá no Texas, com seu primeiro parque chamado Six Flags Over Texas. Lá por volta de 1960, o Texas era governado por seis nações, sendo elas México, Estados Unidos, França, Espanha, República do Texas e Confederação dos Estados da América. Com isso o termo foi inserido no nome do parque que deu origem à rede, para que cada uma dessas seis bandeiras representasse uma das nações que governava naquela época. Mas hoje em específico falaremos do Six Flags Magic Mountain, parque esse que atingiu vários recordes, sendo um deles o com o maior número de montanhas-russas, tendo 19 montanhas-russas em funcionamento no momento. Lá atrás, quando o parque foi aberto, possuía 500 funcionários e 33 atrações, muitas delas projetadas e construídas por Arrow, o mesmo que produziu e construiu várias atrações da Disneyland. Lá na abertura, em 1971, o ingresso custava 5 dólares para adulto e 3,50 para crianças entre 3 a 12 anos. Nesse mesmo ano, Magic Mountain recebeu a autorização da Warner Bros. para usar os personagens da Looney Tunes como seus personagens temáticos do parque. Mas isso não durou muito tempo não. No ano seguinte, em 1972, eles substituíram esses personagens por trolls, e continuaram usando dessa forma até 1985, quando eles começaram a criar várias áreas temáticas dentro do parque, incluindo elas o do Pernalonga, personagem da Warner Bros. Em 1979, o parque foi vendido à rede Six Flags, e desde então se tornou o Six Flags Magic Mountain, como conhecemos hoje em dia. Olá, eu sou a Nicole e eu vim aqui para te contar um segredo. Esse parque não é só de atrações roteais, você pode levar as crianças também. Nós estamos falando da Prince Science Park. Esse é o nome dado para a parte infantil do parque. Então, atrações que são mais infantis do parque, para as crianças e para as pessoas que são menos corajosas de enfrentarem as grandes montanhas russas. E nessas atrações vão ter carrossel, tem áreas com parte ferroviária como tema, onde vai ter trenzinhos aonde pode andar, as crianças podem dirigir caminhões por uma trilha que tem, tem um ônibus que vai fazendo um movimento bem legal, tem um barco que faz mais menos isso também, que é um barco, tipo o barco que nós brincamos aqui que faz esse movimento, tem montanha russa, que é mais tranquila, né, para as crianças, tem a xícara, né, brinquedos com o estilo da xícara, tem umas que as crianças gostam muito, que é um que é o... que é a do Sun, que é um aviãozinho, que as crianças vão controlando, que ele vai, pode, a criança pode subir, pode descer, e a criança mesmo que controla. Então, são esses tipos de atrações, são dois carrosséis, aí tem uns que o simulinho tem, que é a xícara, tem um que é bem parecido com a xícara, a xícara que é o do Moki, então tem vários esses tipos de atração para as crianças brincarem. E o tema principal da área das crianças é... Looney Tunes, que é o desenho, né, que então tem várias atrações do desenho espalhada ali em algumas áreas que são portadas para crianças. E você pode encontrar os personagens do Looney Tunes também na área, né, e tem atrações deles também, tem uma casa, dois pisos com um tegrado, bem, bem legal. E saindo da área infantil do parque, nós vamos conhecer algumas das atrações um pouco mais radicais dos Six Flags. Imagine participar de uma incrível corrida de kart. Você vai encontrar essa aventura na atração Pacific Speedway. Essa é a atração Ninja, uma montanha russa suspensa com 822 metros de pista. Já na atração Scrambler, você vai se sentir como se estivesse em um liquidificador, misturando e girando sem parar. Na atração Jumping Bumpers, se prepare para acelerar nesse incrível carrinho de bate-bate. Prepare-se também para uma aventura ousada a bordo do Swashbuckler. Essa é a Gold Rusher. Ela foi a primeira montanha russa do Six Flags. Nela você vai embarcar em um velho carrinho de mineração por um passeio louco pelas montanhas da Califórnia. Uma outra atração é a Apocalipse, uma montanha russa de madeira, com 868 metros de pista, onde você vai viver uma aventura incrível em um desértico futuro apocalíptico. Já o Dive Devil mistura a emoção do paraquidismo, asa delta e bug jumping, tudo em uma só atração. Agora vamos embarcar na Justice League Battle for Metropolis. Um passeio 4D, com vento, fogo, névoa, efeitos especiais e um game interativo de tiro ao alvo. Tudo isso enquanto uma perseguição e em alta velocidade acontece pelas ruas de Metrópolis. No Six Flags, você também vai encontrar duas atrações que dividem a mesma torre. A primeira é a Superman Escape from Krypton, onde você será lançado em uma pista de 90 graus a 137 metros no ar para uma queda de 140 km por hora. E quem divide a torre com o Superman é o Lex Luthor na atração Lex Luthor Drop of Doom, uma torre de queda com 126 metros de altura. E para quem vai viajar no verão e gosta de se molhar, o Six Flags tem duas atrações aquáticas imperdíveis. Essa é a Roaring Rapids, um passeio de jangada por um rio selvagem com correntezas imprevisíveis. E essa é a Jet Stream, uma montanha russa que desliza em um rio em vez de uma pista. E para você que gosta ainda mais de adrenalina, a gente não podia deixar de falar sobre as atrações nível hard. Aquelas que andam de costas, de cabeça para baixo e até te fazem acreditar que está voando. São uma opção somente para os verdadeiros corajosos. O parque possui 12 atrações extremamente radicais, onde eu irei fazer um top 5 das mais famosas. Então, vem comigo! Atração número 5, Full Troller. É a montanha russa de looping número 1 mais alta e mais rápida do mundo. Você estará fazendo um loop a 160 pés do chão. E não é suficiente fazer um loop dessa magnitude uma vez somente. Então, você irá fazer isso duas vezes. Porém, na segunda vez, será para trás, de costas. E no meio do mergulho, o trem ainda muda de ideia e você troca de direção no meio do loop. É imperdível! Atração número 4, Goliaf. Qualquer montanha russa que atinja 200 pés do céu ganha o título de hipercoaster. É uma raça rara que o levará direto para o céu. Uma vez que você chega ao topo daquela primeira colina insana, você saltará sobre uma enorme queda como se fosse nada a caminho de uma queda ainda mais íngreme. Outra queda de 12 andares está esperando por você com uma espiral de 540 graus que fará você se sentir cerca de 300 metros de altura. Você vai se inclinar em curvas fechadas e subir e descer mega rios. Atração número 3, Screen. Você já se perguntou como é voar pelo ar sem um avião, um jetpack ou até mesmo um par de asas para segurá-lo? Bem, prepare-se para decolar. Screen apresenta um design de trem sem piso totalmente único. Olhe para baixo e tudo o que você verá é um chão ou um céu dependendo da direção que você está olhando. Como não há pistas sobre sua cabeça ou sobre seus pés, pilotar Screen é exatamente como voar. Atração número 2, Tatsu. Tatsu é uma montanha-russa voadora com uma maneira totalmente única de andar, virada para baixo. Você realmente se sentirá como um dragão em voo ao enfrentar o desafio. 3.602 pés de trilho de aço torcido em alturas e depressões indutoras de grito. No momento em que você chegar ao topo da primeira colina, você pode ter alguma ideia do que está enfrentando. De bruxos, com a pista atrás de você, não há nada entre você e o chão. Você nem conseguirá ver a pista, apenas a sujeira e o céu passando por você em um borrão vertiginoso. Atração número 1 Viper Uma enorme estrutura feita de aço vermelho e branco, esta cobra de metal sobe a 188 pés e desliza pela pista a 70 milhas por hora. A primeira queda é de 171 pés, mas você está prestes a entrar em uma série de loops insanos, 7 ao todo. É uma ação de loop quase ininterrupta quando você circula em círculos um após o outro. O loop vertical mais alto que você enfrentará tem 14 andares. Seu trem verde semelhante a uma serpente chicoteia sua cauda pelo curso tortuoso tão rápido que você esquecerá qual é o caminho de volta. Mas me conta aí, você teria coragem de encarar essas montanhas russas extremamente insanas? Não pode perder, hein? E a Wonder Woman Flight of Courage estreará no verão norte-americano de 2022 com uma montanha russa de trilho único mais alta e mais longa do planeta. Quando a fome chegar são 25 opções de restaurante para você realizar um lanche rápido ou parar para realizar a sua refeição com calma. Na área metrópoles encontramos restaurantes para comer pizza, hambúrguer, sanguíches, nachos, coxas de frango em restaurantes como o Big Belly Burgers e o Carmine's Pizzeria. Não deixe de visitar também na área o restaurante Ace of Clubs para um delicioso churrasco e as deliciosas Turkey Legs. Para quem gosta de souvenirs, não deixe de garantir a sua pipoca em balde especial dos heróis também na área de metrópoles no Mantopolis Snacks. Após desbravar a Golia, não deixe de visitar o Food Etc para comer deliciosos snacks e também tem opções vegetarianas. Lá também é possível encontrar os famosos e deliciosos Dolly Whips com sorvete de abacaxi e manga. A conhecida e famosa rede Johnny Rockets também tem o seu restaurante no Six Flags. Ele fica próximo da Crazy Night. Faça uma visita para você comer os deliciosos hambúrgueres. No Six Flags Plaza você encontra a Funnel Cake Factory onde você pode provar os deliciosos Funnel Cakes com sorvete. Também encontra o Plaza Café e o Plaza Ice Cream and Shakes. Lá você pode se refrescar após um dia quente andando pelo parque. Para os amantes de comida asiática você pode encontrar o Chop Six é um excelente restaurante localizado próximo da Viper. Próximo a Full Throttle nós encontramos o restaurante Sports Bar onde temos opções de hambúrgueres sanduíches e também comida vegetariana. Lá os visitantes podem assistir a eventos esportivos e ter vezes as CDs espalhadas pelo local. As mesas nesse local são internas. O parque também conta com duas áreas de piquenique localizadas no lado direito e esquerdo onde empresas podem fazer suas festas levando seus funcionários para um dia de diversão e onde o parque também realiza a sua festa de Páscoa com caça aos ovos. Muito legal, né? Vamos falar agora sobre o tópico lojas e a nossa parada imperdível é a Coaster Can't Company. Aqui você encontrará chocolates maçãs caramelizadas e muitas outras guloseimas imperdíveis. Na DC Super Hero Store você encontrará roupas brinquedos e muito mais com os temas da DC Comics. Na Glass Crafts você encontrará estatuetas de vidro trabalhadas à mão perfeito para você que adora dar aquele souvenir. Na Hero Heaven você encontrará as capas dos seus super-heróis favoritos além de chinelos, bebidas e artigos diversificados. Na Looney Tunes Super Store você encontrará roupas e brinquedos com os nossos personagens favoritos do Looney Tunes. Na Studio 6F você poderá fazer compras acompanhadas daquele cafezinho maravilhoso quente ou gelado. Aqui você encontrará roupas da moda sapatos e muitos acessórios. Na Daily Planet Gift Shop você encontrará artigos do Superman ou da Supergirl que você é. Se tem algum item que você ainda não encontrou em nenhuma dessas lojas estadas recomendo a uma parada na Six Flag Emporium. Aqui você encontrará tudo para que Six Flags além de muitos itens da DC Comics. A nossa última parada é na Six Flag Photo. Você encontrará todas as fotos tiradas durante a sua estadia no parque. Ótimo para levar aquela lembrança desse dia maravilhoso para a sua casa, não é mesmo? Obrigada por nos acompanhar e até a próxima viagem. Tchau! Tchau!